Música E quem adivinha o que vai sair agora? Hum, gordices, gente, gordices, digamos que mais ou menos light. Eu sempre compro esse leite condensado light, que é 95% menos gordura. E duas vezes no mês eu faço uma sobremesa que eu amo e é muito simples e eu acho que todo mundo ama, que é brigadeiro e beijinho. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Ó, gente, eu começo fazendo assim, ó. Eu coloco metade da lata aqui na primeira mesmo que eu faço. Aí eu coloco um pouco de leite desnatado pra dar uma aumentada. Uma colher de sopa, ó, de quali light. E eu já mostrei pra vocês, né, que eu costumo usar esse coco natural. Ele não tem açúcar, então ele é ótimo. É desta marca aqui. Como vocês viram, não tem muito segredo, é aquele brigadeiro tradicional. Só que a diferença é que eu tento usar os produtos mais naturais e eu coloco leite. Olha, gente, o branquinho então já tá pronto. Agora eu vou fazer o brigadeiro. Vou colocar o resto do leite condensado, já coloquei a margarina. Ó, gente, vou colocar o cacau em pó agora. Tô usando esse da Garoto, que é 50% cacau. E coloco um pouco de leite também, gente. Tá aí, gente, então. Eu misturo o branquinho e o pretinho, coloco na geladeira. Mais tarde vou me deliciar, eu e o marido, com esse docinho. Oi, meninas. Então, vou ficar vendo o meu exercício. E hoje eu tinha falado pra mim mesma que eu não ia fazer. Porque eu tava muito cansada. Deixa eu diminuir o ritmo aqui. Mas, por ser segunda-feira, e por, né, o meu almoço não precisa de tão light hoje, foi pão com alho. Eu comi pão com alho e uma picanha grelhada, mas não comia gordura. E fiz aquele docinho que eu ainda não comi ainda. Mas, como eu falei também, eu não me privo de nada. Eu tô comendo de tudo. Moderadamente, mas estou emagrecendo igual. Não tão rápido. Tá, deixa eu falar pra vocês. Eu sempre trago essa água aqui, ó, que tem gengibre e limão. Bom, mas enfim, tô correndo um pouquinho. E tô aproveitando pra falar com vocês e respirar um pouco. Então, hoje já faz... Hoje já faz uma semana, completou uma semana, que eu comecei a me exercitar. Então, quer dizer que há uma semana eu deixei... Faz uma semana que eu deixei de ser sedentária. Que eu não caminhava nada. Só corria atrás da Vitória mesmo e limpava a casa. Era isso que eu... Então, eu tô muito, muito feliz mesmo com o meu desempenho. Eu ainda não tenho um preparo físico bom. Eu tô trabalhando isso dia após dia. Mas, gente, eu já consigo fazer coisa que eu não conseguia fazer antes. Tipo, eu já tô conseguindo correr uma quadra inteira. Que é muito. Então, eu tô indo aos poucos, meninas. Aos poucos. Mas, eu tô indo. Eu já tô fazendo também uma aula de jump inteira. Que eu não conseguia uma música. E eu tô fazendo assim, sabe? Um dia eu faço cangur, no outro eu faço jump. Pra não enjoar, sabe? Da atividade física. Então, hoje é segunda. E esse blá 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 todo é pra convidar vocês também. A fazer uma atividade física. Que eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito bom. Bom dia. Missão cumprida por hoje. E eu tô fazendo a gente de hoje. O lipidinho de frango. O vinho. E eu usei o pitado. Eu usei o temperinho, aquele pitado aqui. Usei o jamaicano. E o mexicano, uma pimentinha que eu adoro. E tá aí minha gentinha de hoje, meninas. É franguinho. Ovo cozido. Alface. Tomate. E milho. Esqueci de mostrar minha sobremesa. Mas eu tô comendo um abacaxi quente. Com coco ralado, chia e canela. E o que eu fiz? O objetivo é ganhar a equidade na roda final. E para conseguir, eles devem fazer os mais gostosos... E o que eu fiz? E o que eu fiz? Bom dia meninas Hoje é quinta-feira já E acredita ou não Gente aqui no sul Está chovendo E está frio Gente frio E pra mim Que amo frio é ótimo Mas o problema é que a dona Vitória Já está praticamente Sem roupa de frio Ela está ali brincando A maior bagunça Aqui no quarto E as roupinhas dela Olha são poucas que servem E chove lá fora Oi gurias tudo bem Eu resolvi fazer uma receitinha Agora a tarde eu estou com visita E eu vou tentar fazer um sonho assado Um sonho integral Mais uma vez Primeira vez que eu faço Vamos ver se vai dar certo E eu comecei Esquentando uma xícara de leite Gente O ponto do leite É quando você consegue colocar o dedo E não queima Ele tem que estar morninho Mas não frio Nem muito quente Coloquei o leite morno Então aqui Agora eu vou colocar esse fermento Aqui da Fleischmann E vou dissolver O bom É você usar o fermento fresco O ideal seria usar o fermento fresco Mas como eu não tenho aqui em casa Eu vou usar o fermento seco mesmo Agora eu vou colocar duas gemas E vou colocar meia xícara de margarina light Eu estou usando a Qualy Derreti a margarina Vou colocar Misturar Vou colocar uma xícara de açúcar demerara Ou mascavo Vou colocar umas gotinhas de essência de baunilha Vou colocar duas colheres de sopa de leite em pó desnatado E agora eu vou adicionando a farinha integral Até dar o ponto para sovar Massinha sovada Agora eu vou cobrir com um pano de prato Para esperar crescer Gurias Só corrigindo Você não deixa a massa descansar Para depois fazer a bolinha Faz as bolinhas E agora sim Deixa ela descansar Até dobrar de volume Gente Vou fazer um creme de confeiteiro Agora para o sonho E aqui eu coloquei 400 ml De leite E eu vou aquecer Bom Agora eu vou pegar 4 gemas E vou colocar num outro recipiente E vou colocar 90 gramas de açúcar também Tô usando açúcar demerara, tá gente? E vou bater até formar um creme clarinho Uma gemada E as cobertas que vocês estão escutando aí no fundo É dessas duas brincando, ó Agora eu vou misturar uma colher de sopa de maisena Com 50 gramas de farinha Vou usar a integral Então talvez fique um pouco escurinho E vou misturar, ó E depois eu vou acrescentar aqui na minha gemadinha, ó Que eu fiz Ela tem que ficar assim, ó Bem clarinha Agora eu vou misturar mais 100 ml de leite frio aqui Agora essa mistura aqui Eu vou misturar no resto do leite morninho E vou misturar até engrossar Vocês sabem que eu amo coco, né? Então eu coloquei um pouquinho de coco ralado E agora que já tá pronto, ó Vou colocar a essência de baunilha Bom Então o meu creme de confeiteiro ficou assim E vocês podem ver que ficou com esses pontinhos aqui, ó Porque eu usei a farinha integral Eu não usei farinha branca Mas ficou uma delícia, gente Agora eu vou deixar esfriar E vou colocar na geladeira Ficou bom, Raquel? Muito bom! Nossa! Bom As minhas bolinhas não cresceram muito Uma porque aqui tá muito frio hoje E isso não ajuda muito E eu acho que o fermento fresco Acho que se eu tivesse usado o fermento fresco Teria crescido bem mais Mas vou colocar pra assar E vamos ver se vai dar pra comer Enquanto o sonho tá assando Vamos queimar o bacon Bom, gente Então meu sonho já tá assado E assim Olha Tá muito bonito Mas ele tá mais parecendo com um pãozinho Do que um sonho, ó A massa ficou bem fofinha Vamos provar Vamos ver como ficou E eu tô aqui nesse vermelhão Acabei de fazer jump E missão cumprida por hoje Agora pode comer um sonho Tranquila Bom, gente Então tá aqui o sonho Na verdade O sonho virou pão Eu não achei que ficou parecido Com uma massa de sonho Mas ficou muito bom Bom, gurias Então Realmente ficou um pãozinho Delicioso E com o creminho E com o creminho Ficou muito bom Gostou? Tá bom, Raquel? Muito bom Olha aí pra vocês verem Não é eu que tô falando A gente tá passando o cremezinho, ó Olha a minha jantinha, gente Super fit Batata frita com queijo Carne Coraçãozinho Uma vez na semana Pode Josué levou Atravessou eles Atravessou o mar de novo Foi por causa que Deus mandou Ele por causa de um sonho Tirei uma daquela passa E aí ele fez outra O que, mas O cara foi desde o começo Esse foi, ficou E não foi por causa O que Deus falou pra ele, né Diz assim, ó Isso aqui tu vai ver tudo Menos a terra prometida Eu não acho justo É que no final da carreira dele Ele já tava perdendo a terra Tanto é que a Bíblia fala Que ele já tava perdendo o brilho, né Você lembra daquele brilho Que quando ele entrava Em contato com Deus Ele ficava Que ele tinha Oi, meninas Olha eu aqui Me diz a Renata Queimando bacon E eu quero mostrar pra vocês O que eu já tô conseguindo fazer Eu tô muito feliz Porque eu já tô conseguindo Correr toda essa quadra Olha, é uma baita de uma quadra Até lá onde a moto dobrou, ó E pode parecer Pouco Pra quem já faz exercício Mas pra mim É uma grande superação Eu já consegui ir e voltar Até a metade dela Sem ir fora Porque Antes de vir pra essa quadra Pra correr mais Sem parar mesmo Eu já dei várias voltas Aqui no meu bairro Com o meu marido Voltando agora Já corri até o final Parei pra conversar com uma mulher Sempre tem gente que para A gente querendo saber Sobre o cangú Trenzinho passando Trenzinho voltando E Lavamos nós de novo Bom dia meninas Hoje eu vou tentar fazer A receita de um Panetone integral É a primeira vez que eu tô fazendo Panetone na vida Vamos ver se vai dar certo E eu vou começar então Fazendo a base dele Que se chama esponja E a gente vai usar Três colheres de sopa De farinha de trigo integral Vou misturar Quinze gramas De fermento biológico Fresco E é importante Ser o fermento Fresco Gente Que o em pózinho Não vai dar E esse fermento aqui Eu consegui comprar Numa padaria Acredito que venda Também em mercado E tal Mas esse eu comprei Numa padaria Aqui perto de Agora eu vou misturar Três colheres de sopa De água morna Ela tem que tá morna Você faz o teste Colocando o dedo E não pode queimar E agora você vai misturar Então Essa misturinha Já misturei Agora eu vou deixar Descansar Num lugar abafado Por aproximadamente Trinta minutos Bom gente Já deixei então O fermento descansar Ele ficou assim Todo Airadinho Cheio de bolinhas E agora eu vou colocar Agora eu vou colocar 250 gramas De farinha de trigo Aqui na bacia Eu tô usando A integral Mas você pode usar A branca Vou colocar Três colheres de sopa De leite em pó Tô usando O desnatado Vou colocar Três colheres De sopa De açúcar demerara E vou misturar Esses ingredientes secos Agora eu vou colocar Quatro colheres de sopa De margarina Eu tô usando A Qualy Light E ela tem que tá Em temperatura ambiente Tem que tá Tipo pomada Próximos ingredientes São Um ovo E duas gemas Também Temperatura ambiente Vou colocar Quatro colheres De sopa De leite morno E uma colher De sopa De essência De panetone Agora eu vou colocar A esponja E vou misturar bem Assim Eu acho que Por a farinha Ser integral Acho que foi Pouco leite Então eu acrescentei Mais três colheres De sopa De leite E eu tô usando E pra mim misturar Eu tô usando A batedeira Porque a massa Ela é bem pesada Mesmo Minha batedeira Tem essas pazinhas Que é pra massa Então eu tô usando Essa aqui A massa é bem pesada Dá pra fazer Com a mão Viu Como eu não sou Tão forte Com os braços Eu vou com a batedeira Mesmo Bom gente Tá aí Dividi as massas Agora E lembrando Eu nunca fiz Panetone E além de nunca Ter feito Eu tô tentando Fazer uma versão Integral E agora Na metade Da massa Eu vou colocar Frutas cristalizadas E na outra metade Eu vou colocar Esse chocolate Coloquei bastante E agora eu vou misturar Bem aqui Nessa massinha E essa receita E essa receita Eu peguei do canal Eu peguei do canal Receita de minuto Do youtube Aí eu só E agora eu vou colocar Como a minha casa Como a minha casa É bem fresquinha Olha onde eu vou deixar Crescendo Dentro do carro Que tá bem quentinho Um beijo Para as gurias Do grupo Do snap Que eu sei Que estão ligadinhas Acompanhando A receita Tomara que dê certo Né gurias Isso vai ser mais Uma coisa gostosa Para nós Mamãe? Mamãe? Mãe? 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 Sabe o que eu acabei De perceber? Que eu mandei Um beijo Para o grupo Do snap Não Então é um beijo Para o grupo Do zap zap Abre a boca Abre a boca Abre a boca Bom, vamos lá ver Então se o panetone Cresceu Para colocar Para assar Uh, gente Deu certo A minha sauna Para panetones Eu coloquei aqui No chão Para ele crescer Mais retinho Então tá aí, gente Vamos colocar No forno Para assar Eu já pré-aqueci O forno Gente O cheiro Que tá Aqui dentro De casa Vocês não Estão entendendo É uma delícia Agora basta saber Se vai ficar bom Gente Porque o cheiro Tá demais Demais Tomou conta De toda a casa Vamos lá Tá quase pronto Então, gurias Já tirei o panetone Já faz algum Tempinho do forno Tava botando O papo em dia Com a minha irmã E parece que tá bom Ele tá morninho ainda Mas acho que eu vou cortar assim Eu amo O pãozinho quente E o panetone Deve ficar bom Bom, meninas Acabei de cortar Então, de frutinha E esta imagem Então, esse snap Vai pra Rê Sampaio E pra Eu.Money A hora da verdade Muito bom Então, o marido Aprovou o panetone De frutinha Ele só falou Que a massa Ficou um pouquinho Mais seca E mais leve Do que o panetone Feito com farinha Branca Mas Agora vamos cortar De chocolate Gente Olha isso Não aguentei nem mostrar A fatia cortada E tive que provar Muito 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 bom Gente Super Super aprovado Então Então Tá aí Receita Provadíssima Façam Que vocês Não vão Se arrepender Bom Então Só pra Salientar Que ele ficou Muito bom Mas ele fica Um pouco mais seco Do que o tradicional Tá bom Acho que é por causa Da farinha Olha Mas eu super Aproveio Gente Lembrando Que é uma versão Um pouco mais saudável Mais calórica Mas ela é calórica Gente Então Aprecie com Moderação Quem tiver De dieta Né Agora Bora Queimar o Panetone Né Filha Hoje a aventura Foi um pouco Mais radical A gente Subiu Hoje Pra um bairro Que tem aqui Perto de casa Sempre acompanhada E olha Gente Paisagem Aqui dá pra ver melhor Paisagem Gente Descer Lomba Que isso aqui Não é nada fácil Não O dono Dessa casa É gaúcho Nível máximo Olha Botou uma cuia De chimarrão Em cima da casa Aí Desconfio Que ele seja Carioca Aí ó Tem um Cristo Redentor Ali ó Não sei se ele não É meio carioca Muito louco É isso Exode Um Ele Dejamos Annam Dejamos A CIDADE NO BRASIL Vi! Filha! Vi! Filha! Vi! Filha! Vi! Filha! Oi amor! Mãe? Vai! 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 Vai!